Música Não vale a pena complicar Aqui o erro não foi meu Consigo ver no teu olhar O teu coração já me escolheu Sabias que não iria dar Não sou homem para ti Tu não quiseste acreditar No que eu senti Se eu disser que não senti paixão Tu sabes que eu estaria a mentir O que sentes é pura ilusão Que dá a cabo de ti O combinado foi só curtição E essa emoção não soubesse gerir Vais meter essas culpas em mim Mas não Não fui eu Quem te deu asas para voar Quem te deu sonhos para sonhar Como tu foste apaixonado Não fui eu Quem te beijou sem avisar Quem me dera poder voltar E ficar só por desejar Não fui eu Tudo começou tão inocente Teu olhar cruzou o meu E quem diria que tu e eu Nos iríamos aproximar Do jeito que aconteceu Mas eu vi no teu olhar Um brilho diferente do meu Nós falámos Dissemos que éramos só amigos Que era sem compromisso Que estávamos bem assim Mas tu Não quiseste Não soubeste dar ao vivo Te guiaste por emoções Que não faziam sentido E eu não te vou mentir Senti-me bem contigo Senti que tu de mim Quiseste mais do que eu de ti Mas eu sempre te disse Ficamos por aqui Então não digas que fui eu Só porque te quis A nossa vibe era sem emoções Era viver só o momento Sem pensar no depois Estávamos bem assim Sem preocupações Quiseste mais de mim Então amaste pelos dois Não fui eu Quem te deu asas para voar Quem te deu sonhos para sonhar Como te foste apaixonar Não fui eu Quem te beijou sem avisar Quem me dera poder voltar E ficar só por desejar Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem te deu asas para voar Quem te deu sonhos para sonhar Quem te deu sonhos para sonhar Como te foste apaixonar Não fui eu Quem te beijou sem avisar Quem me dera poder voltar E ficar só por desejar Não fui eu 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 Não fui eu